Olá, eu sou o Cláudio Yamamoto, executivo de vendas na DR. Estou aqui para incentivá-los a começar a utilizar Tabloi, quem já utiliza, utilizá-la mais ainda. É uma ferramenta de Self-BI muito intuitiva. Eu, em pouco tempo, consegui fazer meu primeiro gráfico e mexer bastante na ferramenta e só utilizando, você vai aprendendo e vai vendo com que facilidade você vai interagir com essa ferramenta de Self-BI. Vamos fazer comigo esse primeiro gráfico? Nesse primeiro gráfico, nós vamos fazer um gráfico de vendas por período. Então, eu estou trazendo aqui para linhas a soma de vendas e a data do pedido. Então, nós temos aqui um gráfico de linhas. Será que esse formato aqui está legal? Realmente eu devo deixar em linhas a soma de vendas? Ou devo inverter aqui? Existem duas maneiras. Ou a gente arrasta aqui, soma de vendas para colunas e traz para linhas a data. Ou então, podemos ir aqui, onde invertemos, alternamos as linhas e a coluna e, num clique só, você faz isso. Ok. Aqui eu tenho por ano, mas eu quero saber um pouquinho mais. Então, eu venho aqui e eu quero expandir por trimestre, por mês. Putz, só que parece que não ficou muito legal aqui. Vem aqui em Mostre-me. Vamos alternar. Vamos alterar essa por linhas. Aqui tem o gráfico por linhas. Então, eu quero alterar a cor. Essa cor aqui não ficou muito legal. Muito simples. Venho aqui, coloco uma outra cor. Também essa daqui eu não gostei. Vou deixar o azul aqui. Ah, só que está muito grossa essa linha. Venho aqui em Tamanho. Coloco, deixo mais fina. Ou, não, está muito fina, quero deixar mais grossa, é só ir arrastando. Então, é muito simples, é muito intuitivo. Ah, legal. Aqui eu tenho, dá para ter a visibilidade legal. Quero mudar. Tem aqui no tipo de linha. Venho aqui, só clicar, ele automaticamente muda a apresentação. Ah, ok. Aqui está, achei que está legal. Só que, ah, eu quero mudar mais algumas coisinhas e quero deixar pontilhado quais são os períodos. Aqui está da maneira correta. Com o pontilhamento dos períodos, venho aqui. Agora, ah, como que ficou essa minha apresentação? Mas antes, vamos dar o nome para essa planilha aqui, né? Então, eu tenho aqui o vendas por ano. Aqui é como se eu estivesse em um editor de texto. Na verdade, é um editor de texto, né? Então, eu quero, vou aumentar um pouquinho essa fonte, vou aumentar para 20. Vou deixar em negrito, quero deixar preto mesmo. E vou centralizar isso aqui. Ok? Está aqui vendas por ano. E aqui está a apresentação padrão. Nesse gráfico aqui, não vai ter muita diferença. Mas nós podemos deixar na exibição inteira. Vai ocupar toda a tela. Então, vamos lá. Esse é o nosso gráfico de vendas por ano. Primeiro gráfico que eu estou fazendo, gravando. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe. Se inscreva. E tem um link aqui, aonde você poderá dar continuidade a esse aprendizado, recebendo um trial. E também o suporte da nossa equipe aqui da DR. Valeu. Até a próxima.